Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje um top 10 sobre curiosidades do Budismo. E pra começar o nosso vídeo como é de costume, primeiro, aqui na descrição dele tem alguns links com indicações de livros que você pode acessar, dar uma olhada, comprar, se te interessar e assim por diante. E eu também proponho que você nos siga nas redes sociais onde a gente posta não só conteúdos exclusivos pra lá, que não vem aqui pro YouTube, Facebook, nada disso. Mas também a gente interage com as pessoas, a gente posta novidades sobre o canal, sobre o CDH, o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer, o que que não vai. Vai ter viagem esse ano? Não vai ter? Vai ter projeto novo? Enfim, tudo tá lá no Instagram do CDH, que é arrobaoficialcdh, beleza? Bom, então eu listei aqui 10 curiosidades sobre o Budismo. Algumas a gente já falou em vídeos anteriores, tá no meio de algum vídeo, alguma curiosidade aqui e ali e tal, aqui eu fiz uma lista pra facilitar a compreensão até e algumas curiosidades interessantes sobre o Budismo. A primeira delas é que não existe um único tipo de Budismo. A gente costuma dividir o Budismo em termos de estudo, acadêmicos, se divide o Budismo em dois tipos, Theravada e Mahayana. Mahayana, que significa o grande veículo, engloba a maior parte das práticas budistas. Tem um monte dentro do Mahayana. Por exemplo, o Zen Budismo faz parte do Mahayana. O Terra Pura, Tendai, Nishiren, Chigong, tudo isso é parte do Mahayana. O Theravada é um tipo de Budismo mais sacerdotal. Ele tá bastante presente, bastante forte no Sri Lanka, mas também tá presente em outros países, como Tailândia e assim por diante. Ele já fala que pra você ser um Buda, se tornar um iluminado, você precisa ser um sacerdote. Já o Mahayana, como grande veículo, ele é assim, não, você não precisa necessariamente ser um sacerdote. Os ensinamentos estão um pouco mais fáceis, um pouco mais abertos. Diferente do Theravada, que seria algo como o ensinamento dos sábios ou dos velhos, algo assim. E aí é um ensinamento um pouco mais fechado. Existe um terceiro tipo de Budismo que ora é colocado no Mahayana, ora como um tipo à parte. Como se fosse um Budismo mais esotérico, que é chamado de Vajrayana, ou Budismo Tântrico, ou, como é mais conhecido ainda, Budismo Tibetano. No geral, ele é visto como Mahayana, mas ora ele é visto como um outro tipo de Budismo. A segunda curiosidade vem do fato que o Budismo Buda, Siddhartha Gautama, nasceu na Índia. Só que quase não tem mais Budista lá. Tem lugares específicos, mas a população, em sua maioria, é hinduísta. E com uma grande parcela também de muçulmanos. Mas budistas mesmo tem bem pouco. Nos países fronteiriços, já tem muito mais budista que lá. Seja no Sri Lanka, que é ali ao sul da Índia, no extremo sul da Índia, parece até uma ilha da Índia, mas é um outro país. Como ali em volta, na China, na Coreia, no Japão, no Tibete, ali nas montanhas do Himalaia. Ali sim, tem muito mais Budismo do que na própria Índia, onde nasceu. E é quase um mistério o que aconteceu com o Budismo. Porque teve um determinado momento que o Budismo era a religião predominante e até estatal. E depois foi retomada pelos brâmanes o hinduísmo, que tomou novamente conta da Índia. Lá no Budismo tibetano, o Vajrayana, existem os três mistérios, que são o espírito, a fala e o corpo. E o desenvolvimento e alinhamento desses três nos leva à iluminação. E para desenvolver esses três, existem certas práticas muito interessantes. Para o espírito, você tem a reflexão, a meditação e às vezes até a arte da mandala. Sabe aquelas mandalas budistas que a gente vê? Então, uma meditação em cima daquilo. Para a fala, você tem a entoação de mantras, os diversos mantras que o Budismo tem. Então, para você exercitar isso, você fica lá entoando os mantras. E o corpo, você tem tanto os mudras, que são posições com as mãos, quanto posições corporais, que você faz em determinadas posições, que tem um influxo energético específico, que faz com que determinadas coisas aconteçam. E assim você desenvolva melhor o seu corpo físico. Então, para desenvolver os três mistérios, você tem três ferramentas. O Trishula, que é o tridente lá no hinduísmo que Shiva carrega, que representam algumas coisas, algumas energias, enfim, deuses e tal. No Budismo, ele também está presente. Só que dessa vez, representa as três joias do Budismo, que é Buda, Dharma e Sanga. Buda é a própria ideia de Buda. A ideia da iluminação, a ideia de ser esse ser, a ideia do professor, Buda. Dharma são os ensinamentos que Buda nos deu. Então, tudo que nos leva a nós mesmos ser iluminados. Então, essa é a ideia de Dharma, esses ensinamentos. E Sanga é a comunidade budista. Então, a comunidade budista faz parte das três joias. Então, todos que são budistas, compartilham de uma mesma atmosfera, desse senso de comunidade, que faz parte do Trishula, do tridente budista. A quinta curiosidade é que, em determinados momentos, o devoto, o budista, o praticante do Budismo, ele precisa entoar certos mantras, muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E aí, para isso, alguns, em algumas tradições, têm uma ferramenta chamada roda de oração, roda de mantra. E, em geral, nela é inscrito o mantra Om Mani Padme Hum, que é um dos principais mantras budistas. E ele roda aquele instrumento, e é como se ele estivesse entoando o próprio mantra. Então, em vez dele ficar falando, 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 ele pode mentalizar ou ter a mente, na mente, algo auspicioso, enquanto roda essa ferramenta. Quando nós, do CDH, Léo e eu, fomos para a Índia, a gente foi para Bodh Gaya, onde tem um dos principais templos budistas, que é onde tem a figueira sagrada. Onde Buda se sentou e alcançou a iluminação, alcançou o status de Buda. E lá tem um templo construído. Lá a gente conheceu um budista muito simpático, que ele tinha essa ferramenta e ele estava usando e praticando essa pintuação de mantras através desse instrumento. A suástica, usada lá na Alemanha, lá na Segunda Guerra Mundial, com uns objetivos meio esquisitos, meio estranhos, ela tem similaridades, ou ela tem representações, ou até origem, em muitos lugares. Inclusive, nós temos na mitologia nórdica, algo próximo de uma suástica, que inclusive é muito mais perto da Alemanha, do que na Índia, que tem algo muito parecido com a suástica, inclusive tem esse nome mesmo de suástica, usado tanto no hinduísmo, quanto no jainismo, uma religião nascida ali, com algumas coisas muito próximas do budismo, e a suástica é muito forte. Mas no budismo, nós também temos a suástica, principalmente num tipo de budismo tibetano, onde esse símbolo é chamado de Jung-Drung. E como a gente já falou aqui no canal, um símbolo, ele nunca pode ser esgotado. Então as definições e as ideias, eles são muito maiores do que as definições ditas. É muito mais sentida. Como a cruz no cristianismo. Ah, é a crucificação de Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, então é a ideia de sacrifício dele. Mas tem muito mais na cruz do que o que é dito. Na suástica é a mesma coisa. Mas se tem algo que pode ser dito sobre a suástica ou sobre o Jung-Drung, é a ideia de eternidade. Que permeia sempre que o Jung-Drung é desenhado em alguma conotação, principalmente budista tibetana. A sétima curiosidade, ela vem da influência de alguns comentários sobre alguns vídeos de budismo que temos no canal. Sobre budismo não ser uma religião, não ter deuses, mas sim ser uma filosofia, ou não ter deuses. Eu já falei aqui pra vocês, nesse top 10, que existem tipos de budismo. Então tem duas divisões gerais, e em cada divisão tem vários tipos de prática. Tem várias formas diferentes. No Zen Budismo, não se precisa falar de deuses, ou de um pós-vida. É muito mais coerente falar do presente. Se existe ou não alguma outra coisa, quando chegar lá, quem sabe a gente vê. Agora não preciso me preocupar com isso. Então aqui se aproxima muito mais com algo agnóstico, ou, como algumas pessoas preferem dizer, algo muito mais filosófico do que uma religião e tal. Acontece que se a gente falar de budismo em termos gerais, e pegar todo o budismo, sim, é muito mais uma religião. Inclusive, tem tipos de budismo com centenas de deuses, de bodhisattvas, de deidades. Tem um monte, tem estruturas do outro lado da vida, estruturas de reencarnação, de espírito, complexas. Então dizer que o budismo não tem deuses, e que é mais uma filosofia, não está totalmente certo. Talvez algumas linhas tenham essa ideia. Um pouco menos religiosa e mais filosófica. Ainda assim, a ideia de se iluminar, e de ter boas ações, bons pensamentos, boa fala, etc. Para se iluminar, é presente em todo tipo de budismo. E aí você vê se faz sentido ou não ser uma religião. A oitava curiosidade é sobre Kuan Yin. Várias pessoas conhecem Kuan Yin, já ouviu falar. Kuan Yin, a deusa da compaixão, a deusa budista da compaixão, a bodhisattva da compaixão. Acontece que, como a gente já fez um vídeo aqui, Kuan Yin, ela nasce como uma deidade. Masculina. Avalok Tesvara seria o equivalente de Kuan Yin, só que nascendo ali na Índia, depois subindo o Tibete e indo até a China. Originalmente era masculino. Não só originalmente, como Avalok Tesvara é masculino. E ainda é cultuado em certos lugares. Inclusive na própria China. Que, quando chegou lá, teve certas influências de deusas da compaixão locais, taoístas de outras religiões mais tradicionais lá. E aí, com essa fusão, com essa associação, veio a surgir Kuan Yin, que então é uma deusa da compaixão. Uma bodhisattva, melhor dizendo, da compaixão. Mas o budismo também tem suas próprias deusas. É claro que sempre que eu falar de deus e deusa no budismo, entenda que eu estou falando de uma deidade, ou de um bodhisattva e tal. Existem várias, inclusive algumas influenciadas do hinduísmo. Mas, nós temos as Tara. Tara, que tem vários tipos, são essas deidades femininas que cuidam cada uma de uma coisa. Então tem a Tara verde, a Tara branca, que cada uma tem uma historinha, cada uma tem a sua característica. A única curiosidade é que lá na Tailândia, existe uma cidade chamada Ayutthaya, que é conhecida como a cidade dos Budas sem cabeça. Que você vai na cidade, existem templos, existem locais com pelo menos 4 mil budas sem cabeça. E isso é resultado de uma invasão da Tailândia pelo exército birmanês, da Birmania, que hoje se chama Mianmar, no século XVIII. A ideia era decapitar a maior parte desses budas, desses deuses de outra religião, para eles perderem força, para eles poderem poder. E com isso a gente tem templos e templos e templos de budas que não têm cabeça. No entanto, a curiosidade principal nem é tanto essa. Existe um templo chamado Wat Mahatati, onde existe uma cabeça de Buda. E essa cabeça é uma das mais famosas, é um dos pontos mais turísticos que tem ali, porque esse templo tem uma cabeça de Buda, só que essa cabeça de Buda não está num Buda, ou não está num lugar especial dentro do templo. Essa cabeça de Buda está emaranhado nas raízes de uma árvore. Então, entre vários Budas sem cabeças, existem Budas com cabeça lá, mas aparentemente algumas cabeças foram colocadas depois, você vê a diferença de material entre o corpo e o pescoço para segurar a cabeça. Mas aqui a gente tem uma cabeça separada, sendo guardada por essa árvore. Existem várias hipóteses de como aquilo aconteceu. Pode simplesmente ter sido jogado no chão e ali cresceu uma árvore, como outras, inclusive, metafísicas e de explicações mais sobrenaturais. E a décima e última curiosidade diz respeito à imagem mais conhecida de Buda. Algo muito parecido com esse Buda aqui, que ele geralmente é careca, gordinho, sorridente, muitas vezes identificado como o Buda que sorri, o Buda contente, o Buda da felicidade, ou algo assim. Bom, na verdade, esse cara aqui não é Buda. Ele é um mestre zen budista chamado Poitai Hoshang, que em suas meditações, em suas práticas zen budistas, ele descobriu o Buda interno. E aí ele passou a caminhar contente, feliz, rodeado de crianças, da pureza. Quando morreu, ele acabou sendo adorado como um herói popular, um herói nacional, e também que trazia boa sorte. Mas não é uma representação de Buda, mas sim de um mestre zen muito sábio, que descobriu seu Buda interior. E assim a gente finaliza essa lista de curiosidades budistas. E se você quer outras curiosidades de outros temas, bota aqui nos comentários pra gente saber um top 10 do que que você gostaria de ter aqui no CDH. Curta, se inscreva, um beijo no seu coração e até a próxima. E aí E aí